Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer a escala de lá maior, porém a gente vai seguir esse vídeo daqui ó, que vai tá aparecendo aqui É... tem aqui já no canal, alguns alunos vieram me perguntar, ah pessoal, como é que faz, tá? Eu vi lá como é que funciona, mas eu não sei fazer direito Então hoje a gente vai fazer, tá? Talvez eu faça dos outros vídeos, tá? Vamos ver aí se o pessoal vai gostar desse Então a gente vai fazer a escala de lá maior, apenas de uma oitava, com as variações que aparecem no vídeo, beleza? Então vamos seguindo para o vídeo Opa, então a gente vai fazer a escala de lá maior, então a gente vai seguir exatamente o vídeo, beleza? Então ele começa com notas longas e depois começam a acontecer algumas variações Isso, e fica a tempo também a movimento de arco, tá? Cruzamento de corda e o violino para o violino não ficar caído, tá? Tem que ficar paralelo ao chão, beleza? Vou soltar aqui a escala E aí 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 Então é isso aí pessoal É Estuda bem devagar, tá? Olhando esse vídeo, acompanhando, vendo se está fazendo direitinho Depois que você não tiver dúvida Faz direto olhando o vídeo da escala, tá? E assim vocês acabam praticando bem com a afinação e o tempo, tá bom? Então é isso aí Se você gostou desse vídeo, tá? Não esquece aí Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal para dar uma força E a gente começa a fazer mais exercícios para ajudar vocês, beleza? Até o próximo vídeo E aí 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 Obrigado.